Começa agora o... Agora é a sua vez! Mas na verdade agora é minha vez, né? Quem que é? Você? Tá bom, vai. Bom, olha! Era uma vez uma menina que amava muito as coisas. E um dia ela resolveu fazer uma lista das coisas que ela amava. Então ela bota na lista o papai, a mamãe, a vovó, a boneca. Mas tinha muito mais coisas que ela amava. O quê? Por exemplo, bolo de chocolate. Amava demais. Mas na lista tinha mais coisas ainda. Como por exemplo... Como por exemplo... Agora é sua vez, Tana Téia. Vai, vai, vai! Continua! Tá, então e naquela lista que a menina amava, ela também colocou os amigos, os primos, o seu videogame, o seu vovô... E tinha uma coisa também que ela amava muito. É, tipo o quê? É, tipo o morango! Pindocinho! Ah, mas tinha muitas coisas na lista. Sabe o que mais que tinha? Por quê? Tinha... Agora é a sua vez, Osório. Tá, tá. Então, então a lista da menina não parava de crescer. É, e aí ela foi acrescentando coisas, acrescentando coisas, acrescentando coisas, até que ela descobriu que tinha uma coisa que ela não gostava. Como assim? Tinha uma coisa que ela não amava e nem ia botar... Como assim, Osório? Exatamente. Tinha uma coisa que ela não amava de jeito nenhum, que era... O quê? Desperdiçar o tempo. Boa! Boa, boa, boa! Boa! Não amava desperdiçar o tempo! É ótimo! É ótimo, né? Ficou muito bom, eu gostei bastante. Olha, agora é a sua vez, inventou uma história, hein? É mesmo. E aí, a sua história tem que começar com um sorvete. E depois da sua história tem que ter uma vassoura. E no final da sua história tem que ter uma garrafa d'água. Começa com um sorvete. Depois uma vassoura. E no final, uma garrafa d'água. É isso aí, pessoal. Solte a imaginação, por quê? E depois conta pra gente a história, viu? Por quê? Porque agora é a sua vez! Tô doido pra saber qual é a história. Então mostra, mostra, mostra. Tô doido pra saber qual é a história. Tchau!